Hoje tenho orgulho de ter chegou lá Se quem não acreditou soubesse o quão difícil foi Caímos e nos levantamos mais de uma vez A necessidade que passamos foi coberta pelo carinho e apoio de você Salve, salve rapaziada Beleza, beleza Mais um vídeo do ano de 2023 Tamo se conectado Ah mano Tô com o trovão negro aqui na área Hoje vamos falar sobre escapamento, mano Ontem Antes de ontem, na verdade Ontem era pra gente ter jogado esse vídeo no ar, mano Então o que acontece Antes de ontem eu fiz um debate com a galera Da Faze 250, mano Sobre escapamento, né Galera falando lá Como é que faz pro escapamento assoviar e tal No meu caso, a minha também não assoviava Eu fiz assoviar, mano E falei pra eles que ia ser um jeito Só que eles não acreditaram Falaram assim Alguns falaram assim Ah, se é botar roela e tal Enfim Outros falaram assim Se é botar roela não, né, mano Falei, não, mano Relaxa, eu vou fazer um vídeo top Só que, mano Infelizmente esse vídeo não vai sair do jeito que eu queria Porque eu não consegui encontrar um escapamento Que não fizesse zoado Que não fizesse assovio Pra mim fazer demonstração pra vocês Beleza? Mas eu tenho um escapamento meu Que eu fiz E eu tenho como provar que eu fiz Porque no local Tá a marca do que eu fiz Beleza, mano? Então esse é o meu escapamento esportivo Que eu também, eu mesmo fiz Vou ligar a moto pra vocês verem É claro, né O ronco da motoca E vocês verem também O eliminadorzão de rabeta Trovão negro, parceiro Aí, ó Tô com as ferramentas aqui Caixinha de ferramentas ali Pra mim tirar os escapamentos esportivos Que eu tô usando os escapamentos esportivos Pra mim colocar esse daqui O que já tava na motoca, mano Beleza? Que tava, que eu tava usando Né? Tava um civil top, mano Pra vocês verem aí, ó Beleza? Infelizmente, eu não consegui Um outro escapamento Aquele da face mais antiga A minha é antiga também Só que a minha é de São Limitado No caso, aquele escapamento Mais simples Beleza? Vou colocar aí no lugar Escapamento Pra vocês verem Mas antes Bora ver o ronco, né, fi? É certo Põe a delão, hein? Põe a delão, hein? Curtiu o roncão? Ah, mano Então, beleza Tô curtindo escapamento aí No zulei Tudo quanto é lugar Tô indo com escapamento aí, mano Beleza? É, vou colocar agora O escapamento original Num lugar Pra vocês verem Né? O assovio E como que eu fiz isso Vou mostrar pra vocês Como eu fiz isso Mas antes, rapaziada Inscreva-se no canal aí Pra dar aquela força Pra gente ir Motivar a gente A fazer mais vídeos Sobre a moto Sobre alguma coisa Em mecânica da moto Né? Eu entendo muita coisa aí Então vai motivar a gente Não só fazer vídeo na rua Como fazer uns vídeos Assim também Beleza? É nós que tamo conectado Já se inscreve aí, mano E se gostou do vídeo Já deixa o like aí E deixa o seu comentário aí O que a gente tem que fazer Pra melhorar o canal Como a gente tá crescendo agora Também aí no canal aí E comenta aí, mano Sobre escapamento também Nós vou tirar dúvidas de todos E vou dar um jeito, mano De conseguir um escapamento Daqueles cromados Da Daz de 2007 Pra poder trazer um vídeo Pra vocês Eu fazendo Tipo assim Pra mim fazer um vídeo Pra vocês Dos escapamentos Sem assoviar E eu fazendo na hora Ele assoviar na hora Pra vocês verem Entendeu? Porque no momento Não é pra você Não conseguir esse escapamento Então vou fazer um vídeo Com o meu mesmo aqui Rapidinho E nós estamos conectados Então segura aí Que a gente vai colocar O escapamento no lugar Beleza? Estamos conectados Vamos lá? Vou Tirar o escapamento aqui Já se inscreve no canal aí, mano Pra fortalecer E aí Obrigado. Pronto rapaziada, como vocês viram aí, né, acompanhando aí a troca de escapamento, vou ligar a moto pra vocês verem, ou melhor, vou mostrar primeiro pra vocês o que que eu fiz no meu escape pra ele poder assobiar, beleza? Tô meio triste porque eu não consegui um escapamento, é, ou aquele outro modelo, que é o que a galera tá mais pedindo também, né, eu queria tá com os dois aqui, e queria tá com um que não assobiasse pra mim colocar pra assobiar, pra assobiar o certo. Infelizmente, né, mas como eu prometi pra galera aí do clube da FaZe, que eu ia fazer o vídeo, no dia, a gente fez o debate anteontem, então eu falei que joga vídeo ontem, então aí, já houve um atraso, então eu quero ter um compromisso com a galera, então se eu falei que eu vou jogar o vídeo, eu vou jogar, né, só que aí, ocorreu, deu, não tá jogando esse vídeo num tempo certo que eu falei, mas aí que acontece, já peço desculpa a todos, então quando eu conseguir aí, em breve, vou correr atrás disso, um escapamento pra mim fazer o vídeo pra vocês, eu vou fazer. Mas isso aqui já adiantando pra galera aí, que tem o escapamento nesse modelo aqui, já é um bom, e quem tem escapamento no outro modelo, o pessoal já tem uma base de como fazer, entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, o que que eu fiz. Aqui, vamos ver, se eu consigo mostrar. Isso, tá vendo aqui, mano? Isso, deixa eu ver. Pegou. Essa região aqui, tava podre, aí eu soldei, beleza? Mas tá filé, por aqui não tem nenhum vazamento de ar. O vazamento de ar só tá tendo por aqui, ou por aqui. No caso, isso aqui era todo colado, beleza? Não tinha vazamento de ar por aqui não, rapaziada. O que que eu fiz? Tirei essa tampa, e vi com a lixadeira, e lixei a borda aqui, ó, pra abrir essa greta. Né? Então o que acontece? Eu quando abrir essa greta aqui, o ar sai por aqui, e sai por aqui também, beleza? Melhor do que você botar a roela no meio. Então eu vou ligar pra vocês verem a moto, e vocês vão ver, vou mostrar pra vocês a diferença. Vou tampar com o dedo aqui, e aqui. Vou tapar esse local aqui, vocês vão ver que não vai assoviar. E quando eu tirar o dedo, vai assoviar. É, desculpa a má qualidade do vídeo, porque aqui tá escuro. Eu queria que esse escapamento não estivesse fazendo assovio, eu ia colocar pra vocês verem. Mas eu vou dar um jeito de conseguir um escapamento aí, beleza? Mas isso aqui, esse vídeo já vai tirar dúvida de muita gente, certo? Espero que sim. E se inscreve no canal aí pra poder ajudar a gente a reforçar, beleza? Vou ligar aqui, vocês vão ver o barulho. Nossa, ouviu. Vocês viram, né? Então o que acontece agora? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e... Vou colocar... Vou pedir alguém pra acelerar a moto pra mim. E vou colocar o dedo aqui, ó. Nessa greta aqui. Deixa eu ver se eu clareio pra vocês aqui. Isso. Vou colocar o dedo... Aqui, mano, ó. Vai, agora dá a partida ali. E faz o que eu não estou falando. Então, vamos lá. Vou colocar o dedo aqui. E aí? Vou colocar o dedo aqui. Então rapaziada Eu tô com certa dificuldade pra fazer esse vídeo pra vocês Porque não tem alguém pra poder me ajudar aqui Beleza? Então espero ter tirado a dúvida de vocês Na moral mesmo Vou jogar esse vídeo lá pra poder ajudar vocês Espero que vocês gostem Eu queria poder fazer mais Eu queria estar aqui com outro escapamento Pra vocês verem Se gostou já deixa seu like Se inscreve no canal Fortalecer Espero que tenha ajudado muitos Ou todos É o que eu pretendo ajudar todos Por mais que o cara fale assim Minha descarga é outro modelo Mas você ia ter uma ideia Do que acontece ali pra acontecer o assovio Beleza? Tamo junto Conectado E lembrando que Eu também tava assim Minha moto não assoviava Mano Só que eu tô curtindo o cadrãozinho agora Valeu, valeu Nós tamo junto Mano Tchau 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 Tchau